Se é pra valer Depois pede pra esquecer Você me liga Carente Uma voz tão envolvente Me faz seu abrigo Como sempre eu te aceito Eu te quero de qualquer jeito Porque eu te preciso A verdade é que você Deita e rola com os meus sentimentos Eu sei O quanto sofro O quanto choro Quando você se vai Só eu sei Só eu sei Você me liga Carente Uma voz tão envolvente Me faz seu abrigo Como sempre Eu te aceito Eu te quero de qualquer jeito Porque eu te preciso A verdade é que você Deita e rola com os meus sentimentos Eu sei Eu sei O quanto sofro O quanto choro Quando você se vai Só eu sei Só eu sei A verdade é que você Deita e rola com os meus sentimentos Eu sei Eu sei Eu sei O quanto sofro O quanto choro Quando você se vai Só eu sei 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 Eu sei